Fala minha galera, massa de Mulungu na Paraíba, Heitor Costa aqui falando Tô passando pra dizer que todos os meus sucessos toca com meu parceiro Del Ferreira Tamo junto meu filho, pra cima, cuida Vai ser o primeiro final de semana que ela vai sair solteira A noite não alisa, os cara não perdoa Uma bocada no bobeira Ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar pra o primeiro que chega e acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho, esquecer briga, esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca, a gente bate cama Essa noite toda Pra ela não se entregar pra o primeiro que chega e acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho, esquecer briga, esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e de cabeça quente agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca, a gente bate cama Essa noite toda Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e de cabeça quente agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca, a gente bate cama Essa noite toda Como é que eu vou dizer adeus pra mulher que eu pedi adeus? A mulher da minha vida Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Vire no saco, seu filho O repertório que tá na boca da galera A qualidade dos seus valenóis Vai, vai Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, mas por favor não vá embora Desculpa, eu não tenho a resposta